Oi, oi! Estamos aqui no BT Casal, hoje com uma super atleta em quadra, a Maju. Tudo bem, Maju? Tudo! Ah, então tá bom. Você aí começou devagar e agora acelerou, já tá na A rapidamente. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Há quanto tempo você joga beat dance? Então, eu comecei acho que no finalzinho de 2020, mas era só uma brincadeira, porque meus pais jogavam, eu comecei a jogar na pandemia. E em 2020 eu resolvi jogar sério, aí eu comecei pra torneio, tudo, aí eu nasci, fiquei bem, fui pra Copa. Aí esse ano eu resolvi subir pra A. Tá? Tá tudo certo. Tá tudo certo, tô gostando. Porque o Chaque Naveiro já levou vice de novo, é isso? É, ganhei a mista. Ganhou a mista e levou vice, então você tá na categoria séria. Tô, ainda bem. Muito bem, onde você treina em São Paulo? Ah, eu treino lá na Arena Ibrapoera com o Dodô e treino na Bitland com o Italiano. Certo, muito bem. E como que funciona? Treinando todo dia, quantas horas por dia, como que é a sua rotina? Antes eu treinava todo dia, só que agora com a escola eu também jogo handvolley. Tá. Aí eu treino... Ah, tem outros esportes então, ah meu Deus. Eu jogo na escola. Aí eu treino de segunda lá com o Ita, aí quarta-feira com o Dodô, aí sexta-feira eu vou pro clube jogar. Tá. Final de semana eu torneio sempre, no círculo militar. Tá. E o final de semana, torneio todo fim de semana? Quase, é, quase sempre. E você tem dupla fixa ou você tá variando? Como que tá? Ah, na mista eu tô jogando com o Giovanni, a maioria. E na feminina, ah, tô jogando com a Isa, jogo com a Jill bastante. E é isso, eu joguei com a camiseta, certo? Também eu tô variando. Ah, isso aí. E raquete? Tem uma raquete preferida? Ah, é a da Heroes. Nossa, adoro. Adoro essa raquete. Funciona muito bem pra você. Funciona, faz barulho, ela solta bem a bola. Eu adoro. Ah, muito bem. E enquadra, tem algum golpe preferido? Ah, sim, preferido, eu gosto muito do Smash, quando entra. Ah, imagina, se o seu entra, entra de quem? Mas aí às vezes eu uso o Gantt, mas é, o Smash. Tem alguma dificuldade que eu não tenho mais? Ah, quando tá ventando assim, aí complica, né? Porque às vezes eu pulo aí, mas é, tem hora que vai mais pra prova, mas acontece. É isso aí, normal. Muito bem, obrigada por falar com a gente, sucesso, e é isso. Obrigada. Tem edição de pra-pro? Ah, tenho. Já quero jogar uma esse ano. Ah, é isso aí, tem futuro. Vamos torcer por você. Obrigada. Beijão. Beijão.